Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o meu pai Oi Não, agora você vai me fingir, vai de novo Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o meu pai Oi Tá, eu não vou mergir, tá? É sério, não vou mais Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o meu pai Oi Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o meu pai Oi Gravar o desafio, o que tem na minha boca E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari Então, gente, esse desafio funciona assim A gente vai estar de olhos vendados E meu pai, no caso, vai colocar a comida na minha boca E eu tenho que descobrir o que é E é a mesma coisa que eu vou fazer com ele De olhos vendados eu vou colocar a comida na boca dele E ele tem que descobrir o que é Vamos ver quem ganha? Então, a gente já tirou em papai Eu ganhei, ele perdeu Então ele começa E ele tá com um pote na mão Caso ele queira cuspir Um papel pra limpar a boca E eu tô com as comidas Então vamos começar? Vamos O que tem na sua boca? Nescau O que tem na sua boca? É, mostarda Não Massa de tomate Banana Ele tá doido hoje Não Ele tá doido hoje Nem sei o que é Tá bom, então vamos pro próximo e último Próximo e último O que é isto? Maionese Maionese Muito E você gosta disso Comeu hoje comigo no café Passando pão Ah, requeijão É, agora já enrolou Ai, eu e Maionese Ai, ai Então agora é a minha vez Será que eu vou aceitar? Gente, eu já estou de olhos vendados E vamos começar Acas Acas Melca Acas Melanxia 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 Certo Eca Eca, o que que é isso? Eca Não sabe Cai ou o que que? Maionese? Não sei Maionese Acertou Acertei Canela 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 Eca Vai estar ardendo Agora a última Agora a última O que que é o negócio? Azeitona Azeitona É, que eu odeio Nossa Ai, eu não gosto de azeitona Então Então gente Foi isso A gente vai colocar aqui A contagem dos pontos Quem ganhou Será que eu ganhei Ou meu pai ganhou? Então Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo Tchau Até os próximos vídeos